Música Que gostoso as reflexões que a gente faz sobre metafísica da saúde, porque conecta a gente com os nossos próprios potenciais, qualidades inerentes. E quando a gente tem uma doença, uma alteração funcional, nós temos ali um sintoma que está demonstrando que uma emoção está bloqueando a vertente de um potencial, de uma qualidade. Então nós temos um bloqueio emocional, nós temos uma alteração desse estado psico-mental, psico-bio, que é corporal também, então psico-biofísico, social, espiritual, social porque concebe as pessoas e espiritual porque engloba todo esse horizonte que eu atuo aqui, que transcende do eu mesmo e se torna um conjunto de todos nós, um social, uma comunhão. Então, quando eu adoeço, os processos, né, psico-biofísico, social, espiritual, eles apresentam alguma alteração. Está vendo? Olha, um trava-língua, né? Psico-biofísico, social, espiritual, quase um trava-língua, língua, boca-pelha, etc. Um conjunto de faixas, frequência, de esferas que vão se interagindo, né? A esfera mental, emocional, do corpo físico, a esfera do ambiente, a esfera relacional e também essa esfera que transcende onde eu atuo e vai além, né, do campo em que eu percebo. Muito bem. Tem algumas perguntas que você traz para nós aqui, tem alguma pergunta que chega pelas redes sociais. Mas, lembrando das redes sociais, gente, além da Vibe Mundial, toda quinta-feira, nesse horário das 18h30 às 19h30, eu tenho também o meu canal Metafísica da Saúde, né? Tenho o canal no YouTube da Vibe Mundial, né? E o meu, que é o Val Capelli Metafísico. Também tenho o Instagram, a minha rede social, o Facebook, Instagram, participe, né? É, para você realmente acompanhar todo esse trabalho. Muito bem. E eu tenho aqui uma pergunta da Bárbara sobre o significado, né, de Hofty, que é uma gordura, é uma inflamação na região do joelho. Segundo a Metafísica da Saúde, o joelho é a capacidade que eu tenho de voltar atrás das decisões tomadas ou então das coisas lá de trás que voltam à minha frente, eis que a história se repete. E quando ele está inflamado, é que eu estou meio que de mãos atadas frente ao que já aconteceu e de novo, outra vez, né, que aquilo volta à minha frente, ou então não, não vou ceder de jeito nenhum, não vou recuar da palavra dada, que aí é um processo inflamatório, exatamente dessa resistência ou dificuldade de recuar a um avanço. Eu disse, afirmei, me equivoquei, me equivoquei, voltei atrás, ah, eu retratei, né, volto e retrato e recuo sem medo de ser feliz e sem inchar o meu joelho, metafisicamente falando. Ou então, quando as coisas começam a acontecer, eu vejo que elas têm uma relação muito igual ao que foi outrora, ainda outra vez, de novo a mesma coisa, eu não aguento, não suporto a isso, não. Ó, o joelho com a inflamação, tá vendo? Então, dois aspectos metafísicos do joelho. Quando você tem que voltar atrás, ou quando as coisas lá de trás voltam a acontecer com você, vem à sua frente novamente, tá? Esse processo inflamatório fica realmente muito evidente nesse sentido, tá? Falando em inflamação também, eu tenho uma outra pergunta que chega da nossa rede social, da Adriana, né, ela gostaria de entender os aspectos da metafísica da saúde, da aracnoidite, que é uma inflamação que ocorre na medula, mas não exatamente na medula, né, nos tecidos que revestem a medula espinhal, nós temos as meninges com três eixos, três forrações, né, esses tecidos todos, numa dessas camadas, né, aracnoide, tem ali um processo inflamatório, então nós estamos tratando de medula espinhal, tá? E dentro da medula, a gente tem exatamente o eixo de sustentação de quem eu sou, do quanto eu sou bom, o empoderamento que me torna uma pessoa digna, reconhecida, e com a maior decência que eu trago dentro de mim, eu mereço, tenho direito, isso compete a mim. Então eu assumi um eixo que eu realmente adotei, uma condição essencialmente espiritual, porque conectada ao meu potencial, é o meu principal objetivo de vida, é o que mais me faz bem, é para com isso que eu nasci, é para lidar com isso que eu estou aqui, isso é coluna vertebral, tudo que eu gosto, o quanto eu sinto, isso é a questão ali na medula e também na coluna, da região torácica, e quando eu tenho um processo inflamatório nessa região que envolve a coluna, daí eu fico parado, eu fico de mãos atado, eu me sinto acuado, eu não estou deslanchando esse potencial, empodere-se, a vida é minha, eu tenho o sagrado direito de amar, gostar, sentir, eu posso curtir isso, por que não? Se eu vou fazer, se isso vai ser a minha vida, se eu vou estar nisso, é outra questão, mas uma coisa é certa, espiritualmente eu tenho o mais profundo, sagrado, direito de sentir, gostar, ter dentro de mim uma aptidão, uma admiração por aquilo que é bom e eu tanto amo. ter lá, viajar, estar em casa, trabalhar, ir para algum lugar, fazer determinadas coisas, estar com quem eu escolhi, conteúdos assim, profundamente, arraigados na gente e que realmente são estruturais da minha autorreferência coluna vertebral segundo a metafísica da saúde. Você sabe que no metafísica da saúde, a gente trata no volume 4 do Metafísica da Saúde, sistema nervoso, esse aqui, sistema nervoso, e no sistema nervoso, coluna vertebral, porque a gente fala da coluna por conta da medula espinhal, o sistema nervoso central, engloba também, além do encéfalo, e todas as estruturas encefálicas, tronco encefálico, cerebelo, bulbo, ponte, todas essas estruturas, a luz da Metafísica da Saúde, você aprende aqui, Parkinson, Alzheimer, está aqui, um estudo muito amplo que eu fiz, o burnout, que é um estresse laboral, está aqui, trabalha assim muito bacana, então o sistema nervoso central tem a medula espinhal, e aí eu falo das partes da coluna, e a torácica é esse eixo de sustentação do que eu gosto, do que é bom, do sagrado direito que eu tenho de ter um respeito a mim e me posicionar da maneira que realmente diz respeito que esse é o meu lugar. Vendo? Muito bom, olha só. E agora nós temos outra questão que chega a nós, do hipotireoidismo, o hipotireoidismo, porque a tireoide, a alteração dos hormônios tireoidianos, pode gerar tanto, pode causar tanto, o excesso de hormônio tireoidiano, que é o hipertireoidismo, cujo sintoma é até baixo peso, a pessoa mais emagrece, acelera o metabolismo, a queima de gordura, de energia do corpo é muito exacerbada, acentuada. Segundo a concepção tireoidiana, é o hipertireoidismo, porque exatamente, porque a tireoide tem a função de definir o ritmo com que as nossas células vão queimar a glicose na presença do oxigênio, enfim, criar toda uma atividade corporal. A glicose, aliás, a tireoide, vai definir o proveito da energia, o uso dessa força, dessa condição física, então vai metabolizar, vai queimar energia, para que eu possa atuar, me posicionar na vida, me colocar diante dos desafios e obstáculos, e sair como vitorioso. Então, a gente tem na tireoide, tanto que para a medicina psicossomática, a tireoide é um dos principais órgãos de choque, das variações emocionais, porque se eu me ponho de bate-pronto, direto para fazer com uma imediata ação, com uma ansiedade, com um imediatismo, eu acelero a tireoide, o que corresponde ao padrão metafísico do hipertireoidismo, que é essa aceleração exacerbada. E o hipotireoidismo é quando eu retraio, é quando eu acolho, quando eu nego, reprimo, guardo, então há uma supressão, uma redução do metabolismo, tanto que um dos sintomas do hipotireoidismo é o aumento de peso, o peso aumenta muito. Então, nós temos essa questão do hipotireoidismo. Segundo a metafísica da saúde, o hipotireoidismo, você tem uma questão de planejamento, especulação mental exagerada, e execução, ação carente, diminuída, penso muito, faço pouco, planejo demais, executo de menos. Então, não tem uma atividade prática, inloco, de bate-pronto, executada. Tem uma especulação incrível, até a gente brinca, no sobrepeso, que é um dos temas também da tireoide, o volume 3 do metafísica da saúde, trata da tireoide, sobrepeso. Um dos padrões metafísicos, são seis, um deles, é exatamente o planejamento exacerbado e a ação reduzida, que é o hipotireoide, suprime, suprime exatamente essa ação física e por conta de um excesso de especulação mental. Então, o hipotireoidismo, planeja demais, executa de menos, especula mais do que experimenta e faz. Então, deixe de especular tanto e faça mais. Tudo de bom, né? Maravilha. Muito bem. Bom dia, Val Capelli, olá, a Bruna fala, Val Capelli e equipe, né? Há um tempo, eu era muito ansiosa e o meu intestino soltava, em cada crise de ansiedade, o intestino já soltava. Me curei da ansiedade, passou, consigo equilibrar, controlar a minha ansiedade, mas quando sinto medo, o intestino solta novamente, o que pode ser segundo a metafísica da saúde. O intestino são conteúdos nossos, bem profundos, do ser, o que compete profundamente a nós mesmos. O proveito que eu tiro das coisas, a vantagem que eu levo, o quanto eu aprecio o que eu vivo, está associado ao intestino grosso. e o processo de, quando há exatamente o intestino, solta metafisicamente, eu não estou me apropriando, não estou me conscientizando, não estou conhecendo, aprendendo a lição, internalizando a informação, eu passo muito batido nas coisas, passo muito raso nelas, e eu não me aproprio, aprendi, agora já sei, quando acontecer de novo, já sei o que é e como fazer, aprendi a lição. Isso realmente, em termos de metafísica da saúde, é o bom funcionamento intestinal. Vivi uma vez, compreendi o processo, e me tornei consciente dele. Pronto. Bastou uma vez, foi suficiente para eu aprender. Agora só coloco em prática. Então, essa condição realmente, de ter esse bom proveito das coisas. Ou então, não quero saber, passa logo a régua, não vejo a hora que acabe, isso não me apoiou demais, não. E o que você aprendeu com isso? Tanto coisas, diante das experiências ruins, aprendeu o que? Aí eu me decepcionei demais com uma pessoa, por quê? Acreditou muito nos outros, apostou muito nos outros, abandonou você para servir, estar presente, ou cuidar dos outros, e você. Aí qual é a lição que você tira disso? Eu me abandonei, me esqueci, deixei no caminho, para conduzir os outros, estar com eles, e eu? Aprendi a lição. Não vou deixar os outros no caminho, nem eu, tampouco eu. Vou estar junto aos outros enquanto o caminho. Me levo e compartilho do caminho que faço junto ao outro, mas não vou deixar lá atrás. Às vezes a gente se esquece na vida, a gente se abandona ao longo da vida, não mais. Aprendi a lição. Então, olha só que boa experiência, mesmo com uma situação que não foi tão boa. Nós fazemos muitas viagens, viagens de turismo de consciência, e aprendemos com o que a gente está vivendo. O que a gente vive numa experiência é de grande aprendizado, muito grande. Quando nós vamos, por exemplo, ao norte da Patagônia, e navegamos ao lado de baleias, a baleia franca, é uma franca austral, que é uma baleia que tem uma vida, uma cadeia alimentar dela, é na Antártida, mas ela vem para a península valdez, que é no norte da Patagônia, para ter seus filhotes, e ficam ali naquela península, naquelas águas calmas e tranquilas. E a viagem que nós levamos um grupo, a gente navega em torno, ao lado dela, sem agressão. Eu tive a oportunidade, quando estive lá fazendo essa inspeção da nossa viagem, de estar junto com o comandante do barco, e ele conhece muito as baleias. Olha, a gente vai ali próximo, onde elas estão cruzando, onde tem lá, uma fêmea que está esperando um filhote, aquela posição dela de ficar na vertical, com a nadadeira fora, o que representa, o que significa. E ele vai com o barco, depois ele deixa o barco flutuando, a baleia vem até o barco, parece que ela quer cumprimentar a gente. Vem suave, porque nós vamos até o ambiente dela, mas com respeito. E esse respeito começa antes, quando nós estamos ali no museu, entendendo o ambiente, o mundo, o universo das baleias. A cadeia alimentar dela, como ela se alimenta, ela não é uma predadora, gente. Ela se alimenta do crio, a baleia franco australsa. Essa baleia franco, ela é uma baleia que alimenta do crio, por isso que ela vai à Antártica na fase de alimentação. E é muito interessante, todo o processo, como ela integra com as outras baleias, tem os seus filhotes, e depois vai, prepara eles para a alimentação. Então, conforme a gente está lá, a gente vai aprendendo com isso tudo. O que a gente aprende nisso? Aqueles animais marinhos, enormes como a baleia, são dóceis, gentis, amáveis. E o que a gente aprende com as baleias? Vamos trazer um valor agregado em nós, que serve para a nossa experiência. Nós vamos da pré-história, que ali entreleu, nós temos todo um ambiente pré-histórico. as instâncias daquela região, onde nós vamos almoçar, numa instância típica da região patagônica, e ali onde é feita a tosquia das ovelhas, ou seja, as ovelhas, é retirada a plumagem delas, coitadas, as ovelhas com a perna. Não. Aquela camada que ela tem, é somente para proteger ela no inverno, no verão, precisa ser removida. Então, a gente vê como é feita essa tosquia. E é interessante que a gente sente, porque a gente faz uma dinâmica, a gente tem algo incomodando, aquecendo, e aí na hora a gente tira, ai que alívio. Então, a gente entende bem o que representa aquela relação do homem da Patagônia, das instâncias patagônicas, com os animais, as ovelhas que habitam naquela região, e fazem parte das instâncias. Maravilhoso. Depois, nós vamos ter momentos com pinguins, então a gente aprende com eles, vendo eles entrarem no mar, passando do nosso lado, indo lá no ninho deles, próximo ao ovo, paramos em frente ao ninho ali, caminhamos a 800 metros, numa colônia de pinguim, que a gente caminha ao lado, sem agressão nenhuma à natureza, ao contrário, uma integração muito gostosa, porque a instância que cuida daquela colônia ali, na Península Valdez, cuida de todos os detalhes, então todos os ninhos são preservados, ali é com muito respeito, a gente vai com uma agência que nos leva à Argentina Visão, cuidando de todos os detalhes, da alimentação do grupo, das condições climáticas, do ambiente, do local, da preservação, do respeito, tudo isso. Então, Porto Madre, ali na Península Valdez, é um local que a gente leva grupos, temos a oportunidade de vivenciar experiências com lobos marinhos, leões marinhos, que a gente tem ali um contato visual próximo, vendo eles nadarem, eles subirem as roças ali na praia, sair da água, voltar na água, nadar ali à nossa frente, muito bonito. Nossa, que experiência assim única, mais do que a beleza, a experiência, a postagem, as fotos, é a consciência que você traz daquele lugar, maravilhosa, sensacional. Então, são viagens de turismo de consciência para que a gente aprimore disso tudo, traga conteúdo e vivencie plenamente isso tudo, né, que delícia, muito gostoso, né. bom, então, tá aí, né, que eu não aproveito as coisas, não me aproprio e aí, realmente, acabo afetando as funções do intestino, tá. Depois, eu tenho, né, sobre o câncer, olha só, sobre o câncer, como existem muitos tipos de câncer, há alguma diferença? O meu filho, por exemplo, tem um câncer, né, de medula óssea, é, ou você tem algum material sobre isso? Eu tenho um artigo sobre o câncer, que está, inclusive, no meu site, valcapelli.com, vale a pena, é um artigo bastante, é extenso, mas muito minucioso, toda mágoa, ressentimento, conteúdo profundamente arraigado, emoções presas, né, e que realmente, é, que nos fazem muito mal, que altera a constituição biológica, né, essa, essa aberração tecidual, da formação do tecido, né, de um, de um tumor cancerígeno, e cada órgão tem uma relação, sim, a gente tem vários tipos de câncer, segundo a metafísica da saúde, a relação daquele órgão com o potencial do ser, que está abalado, profundamente abalado, numa somatização, densa como o câncer, então, que profundo aprendizagem eu preciso ter sobre uma condição do meu ser, de acordo com o que é afetado pelo câncer, que eu tenho, tomar contato, de procurar em mim, uma qualidade, superar as dificuldades, transpor todas essas barreiras que ficaram impregnadas ao longo da trajetória, né, que são realmente barreiras incríveis, muito intensas, então, nós temos esse universo interior que se desorganiza frente a algumas situações externas, e essa desorganização toda vai somatizando o tumor cancerígeno, isso tudo vai sendo, né, muito bem demarcado, alterado, e bastante intenso dentro da gente, muito bem, a medula óssea, por exemplo, nessa base profunda do ser, essa qualidade essencial de mim mesmo, ela tem barreiras, ela tem profundo, vamos dizer, choque, abalo, dificuldade, a gente precisa realmente mergulhar na essência desse ser, e realmente remover conteúdos que estão ali encrostrados para serem transformados, isso é fundamentalmente importante, necessário para o processo de desenvolvimento, ok? Muito bem, a Simone, ela coloca, por exemplo, acerca dos órgãos que podem ser afetados pelo sentimento de culpa, excesso de culpa, a culpa, segundo a metafísica da saúde, ela é fonte causadora das hérnias, toda interpretação metafísica de hérnia equivale à culpa, então a gente tem culpa que a gente vai se culpando, culpa é quando eu saio do mundo alheio, eu saio, por exemplo, do mundo porque geralmente quando eu estou ao meu favor eu estou fluindo na vida, quando eu me culpo é porque eu inverto isso, e essa inversão eu estava a meu favor, tomei a decisão, assumi uma direção, aí num certo momento eu fiquei contra mim, a favor do mundo e contra mim, então eu tive uma inversão, então eu me culpo porque eu passo a ficar mais do lado dos outros do que de mim mesmo, e essas culpas elas vão se tornando muito intensas e vão somatizando em forma de hérnias no corpo, cada região do corpo seria a segunda metafísica da saúde, do que eu estou me culpando, então está aí essa relação metafísica das hérnias e também da culpa que está dentro de você e isso realmente é causando alterações, muito bem gente, olha só, tenho perguntas também sobre o calor na menopausa, no climatério você tem os fogachos, energia precisando ser liberada de uma mulher capacitada, preparada, intensa na situação, então os fogachos seria exatamente não estar fluindo esse potencial intenso seu, você enquanto mulher, tá? E dentro da metafísica no volume 1 eu trago também da asma, vale a pena você compreender, a pessoa não está validando sua vontade de atuar no mundo, ela não está se colocando como de fato ela sente, há uma estima um pouco alterada, eu não estou muito do meu lado e acabo criando, né, essas dificuldades, eu compenso muito uma colocação característica do asmático porque eu me sinto a menos na situação, então tá aí, vamos tratar do emocional para que a gente esteja realmente bem equilibrado em relação a esses fatores. Muito bem, gente, ficando por aqui, deixando a você o meu grande carinhoso abraço, um beijo na alma muito profundo, visite meu site, conheça todo o meu trabalho, valcapelli.com valcapelli.com beijo, até! Tchau, tchau, tchau.